Olá, eu sou a Ana Lúcia dos álbuns da Lucinha e venho mostrar-vos este mini-álbum que eu fiz no tema Primavera para uma troca no Paper Scrappers. Este mini-álbum mede 22 cm por 22 cm, foi feito com cartolina e foi decorado com os papéis da gráfico 45 da Botanical Tea. Aqui temos a nossa capa, coloquei aqui umas penas cor-de-rosa, recortei uns pássaros e tenho uma rosa e o tema Memory. Aqui temos a lombada e a outra capa. No interior, tenho um bolsinho feito com um apontamento do papel, onde tenho aqui também uma pequena tanque. Aqui tenho uma moldura de 11 cm por 16 cm, onde tenho aqui um pequeno cartão que retiramos. e tenho espaço para mais duas fotografias. E aqui por trás também tenho uma tag, que também dá para alguns apontamentos e para colocar aqui mais uma foto. As páginas interiores medem 20 cm por 20 cm e todas elas têm um bolsinho. O bolsinho tem só uma tag simples para depois poder colocar ou fotografias ou escrever algumas lembranças, algumas anotações. Por trás. A outra página. Tenho aqui este recorte do papel. Por trás também tenho aqui uma tag. Aqui tenho outra tag Aqui dentro Tenho este castão Com Uma tag aqui escadida Este cartão encontra-se aqui preso Com um laço E aqui tenho espaço para duas fotografias Na página seguinte tenho Uma pequena cinta Com um cartão Onde podemos colocar mais duas fotografias E que estes selos ajudam a que o cartão não caia Aqui temos uma cascata Onde podemos aqui colocar mais fotografias Na página seguinte Tenho aqui Uma moldura Um espaço para Colocarmos a fotografia De 11 centímetros por 16 Recortei uma borboleta Recortei As rosas Recortei outra rosa E tenho aqui Por trás Uma tag Para escrever Algo Sobre a fotografia Na página seguinte Estas borboletas Tenho aqui Tenho uma pequena tag Tenho aqui um bolso com um cartão Onde podemos colocar mais duas fotografias E tenho também mais duas tags Onde podemos escrever algo sobre as fotografias Que ficam aqui dentro deste cartão Esta página Onde coloquei aqui uma moldura Fica depois ao critério Da futura dona deste mini álbum Da Isabel Depois ver onde é que ela quer colocar Porque realmente o papel é tão lindo Tão lindo Aqui tenho uma tag Ou depois pode aqui escrever Algo sobre as fotografias Está bem? Com mais uma surpresa aqui atrás Por fim A última página Tenho uma página Dobrada Coloquei aqui Uns selos Hello friend E tenho aqui mais um cartão Neste cartão Podemos colocar aqui Mais duas fotografias Por fim Só um pequeno layout também Poderá fazer aqui Algum journey Espero que tenham gostado E espero que a futura dona deste mini álbum Também goste Isabel Este mini álbum é teu Espero que gostes dele Obrigada Até à próxima Até a próxima Tchau Tchau Tchau.